Vamos ler a palavra, irmãos, que o Senhor revela no céu, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Glória a Jesus. Glória a Jesus. 1 Samuel 16, a partir do verso 14, onde fala, Saúl é atormentado pelo Espírito Marinho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Percebamos que na página 378 do Velho Testamento. Glória a Jesus. Temos parte de Deus. E o Espírito do Senhor se retirou de Saúl e o assombrava com o Espírito mal da parte do Senhor. Então, o criado de Saúl lhe disse, sincero, eis que agora o Espírito mal da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar a arma. Será que quando o Espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, disse Saúl, seu servo, buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então, respondeu-nos uma servo e disse, eis que tenham visto, dizer, filho de Jessé ou Belémita, que sabe tocar, é valente, animoso e homem de guerra, que se exuda em paladas e de gentil presença. E o Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me, Davi, teu filho, porque está com as ovelhas. Então, tomou Jessé um jumento perregado de pão e um modo de frio, e o cabrito enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saúl e esteve perante ele, e o amou muito, e foi sovagem de árvore. Então, Saúl mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois, achou graça em meus olhos. Sucedia que, quando o Espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a árvore e a tocava com a sua mão. Então, Saúl sentia alívio, e se achava melhor, e o Espírito mal se retirava dele, daqueles. Amém! Amém! Nós aqui a palavra, o Senhor manda do céu para nós, falando a respeito de Davi. Davi, Davi, irmãos, nasceu, e o Senhor escolheu Davi segundo o seu coração. Encheu ele, irmãos, daquilo que é do céu. Mas ainda, moço, sempre trabalhando, sempre trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai, porque, irmãos, o Senhor separou nós, na terra, para nós trabalhar, para nós servir a Deus. Bendito irmão e santo do Senhor. Mas aonde ele estava, o Senhor estava com ele? Parece, irmãos, que Davi era assim, mas diferente dos seus irmãos. Até que quando Samuel foi ungido, o rei na casa de Gessé, que chegou lá, todos os filhos de Gessé estavam na casa. Menos Davi, porque estava cuidando das coisas de seu pai. Bem-aventurado é aquele que cuida das coisas de seu pai. Glória ao nome do Senhor. Muitos, às vezes, pode até ficar tranquilo em casa, está tudo bem, tem comida, tem água fria. Mas aquele que sai para o campo para trabalhar, irmãos, esse tem a recompensa de Deus. Irmãos, tem a mão de Deus para abençoar. E Davi estava ali, trabalhando, mas quando Gessé chegou ali, quando Samuel chegou ali, e passou todos os seus filhos, o Senhor falou, olha, Samuel, não escolhi nenhum desses aí. Mas ele ficou até sem saber, perguntou, tem mais alguém? Mas assim, tem o menor. O menor está lá no campo com as ovelhas. Então, nós não aceitaremos na mesa, enquanto ele não chegar. Bendito é o nome santo do Senhor. E quando chegou de longe, o Senhor, por certo, já falou para Samuel, é esse aí. Pode derramar o azeite sobre a sua cabeça, porque é esse aí que eu escolhi. E aconteceu, irmão, lá naquele dia, uma coisa que nunca tinha acontecido na terra. Porque muitas nações já tinham rei. Saúl também já tinha ordenado, sido fugido a rei. Mas quando Samuel ungiu Davi, a palavra de Deus disse que o Senhor o tomou com o Seu Espírito, glória, nome santo, do Senhor. É como nós, irmãos, que estamos aqui, que o Senhor chamou nós na sua graça, e já nos ungiu com o Seu Espírito Santo, glória, nome santo, do Senhor. E de quando o Senhor tomava Davi, irmãos, e ali da sua boca saía, irmãos, palavras de edificação. Davi era poeta, Davi cantava, Davi tocava, Davi dava glória a Deus, glória, nome santo, do Senhor. Às vezes sozinho, no deserto, sentindo o frio da noite, o calor do dia. Mas bem-aventurado era Ele, que não tinha situação, que fechava a sua boca, glória, nome santo, do Senhor. Porque nós que servimos a Deus, e que Deus chamou nós para o adorar, não existe situação adversa que feche a nossa boca. Porque quem tem a alegria do Espírito Santo no coração, seja lá a situação que tiver, a boca dele abre e dá glória ao Senhor, bendito, nome santo, do Senhor. Quantos entrou aqui, hoje provado, anunciado nesse ensaio regional, e falou assim, eu vou lá, quem sabe o Senhor fala com a minha alma, e o Senhor manda a tua palavra, é uma palavra pequenininha, temos conselho, não pode demorar, mas o Senhor está chegando num já na tua vida. O nome santo do Senhor, e o Senhor te fala, ninguém cala a tua boca, ninguém tira a alegria do teu coração, Porque a boca que Deus fez pra cantar pra Ele vai cantar Pra soprar o instrumento vai soprar O braço que não vem pra entregar na corda de um perigo Vai continuar tocando o seu perigo Porque o nosso Deus entra agora com a força do céu na vossa vida A igreja tá sentindo a força do céu na tua alma O Senhor te diz músico, o Senhor te diz organista A meu poder te tomará na terra E quando você começa a tocar Você vai ser respeitado aqui na terra E no centro do inferno também Porque o adversário tem que respeitar Aquele que Deus ungiu na igreja sente que foi ungido e judeu Naquele dia desceu a botija de Samuel na cabeça de Davi Eu quero acreditar que essa igreja tá sentindo A opção de Deus na vossa vida A opção de Deus na vossa vida Em nome de Jesus Cristo Sai daqui com a força do céu no teu coração Glória no nome santo do Senhor Mas aqui fala de Saúl Que o Espírito do Senhor não estava mais morrendo Saúl já tinha recebido o Espírito de Deus Mas por causa, irmãos, da sua arrogância Por causa, irmãos, da superba do seu coração Da grandeza do seu coração E o Espírito de Deus saiu de Saúl Bendito é o nome santo do Senhor Um homem que não aceitou ser submisso Não aceitava agora o nome santo do Senhor E acima dele tinha alguém Bendito é o nome santo do Senhor Chegou ao mundo e queria oferecer sacrifício Nem sacerdote ele era Mas queria se intrometer aonde ele não cabia Bendito é o nome santo do Senhor E no coração superbo, no coração arrogante Esse não habita o Espírito Santo de Deus Na barriga, irmãos, da plenitude do céu Bendito é o nome santo do Senhor Mas está aqui uma orquestra E a música de até ter ido Em uma faculdade musical Glória ao nome santo do Senhor E ter participado em alguns conservatórios Mas a maioria que está aqui Aprendeu tocando Eu sou o Cordeirinho Jesus é meu pastor Glória ao nome santo do Senhor E o Senhor te disse Seja quem estudou muito Seja quem estudou pouquinho Nós precisamos estar na unidade do Espírito Na unidade, no coração puro Na sinceridade Porque todos beberão de uma mesma água E todos receberão de um mesmo Espírito Glória ao nome santo do Senhor Glória ao nome santo do Senhor Mas se tiver aquele que está dizendo Eu sei, eu aprendi, eu faço o melhor Hoje o Senhor passa uma régua E abaixa a tua bola E te coloca na unidade do Senhor E te coloca na unidade Porque nós não somos nada A presença desse Deus Que nós servimos com Deus Aqui a palavra A submissão que Saúl não teve Fez com que ele perdesse o trono A arrogância de Saúl fez ele perder o trono E o Senhor manda essa palavra E fala em cheio de humildade Sabem que acima de nós Tem o Senhor Jesus Tem o nosso Deus Ele é o dono dessa obra Ele colocou os seus filhos Para ensinar a nós a trocar Para fazer a regência do zinho Para ensinar Colocou o escrutor Colocou o encarregado local O encarregado regional Tudo com oração Tudo orado E falar do Senhor A partir de agora Esse teu cérebro Vai ficar de frente De um alquestra Enche ele do Espírito Santo A igreja cana-tobial Nesse momento É o momento instável Que Deus vai encher Os nossos regionais Agora Vai encher Do seu Espírito Nossos irmãos Encarregados O meu irmão Cana-tobial Está esperando Receber de Deus A tua coisa O Senhor Irmão O Senhor Que afirma Encher essa igreja Toda do seu poder Bendito É o nome E santo Então Saúl Já não tinha mais O Espírito de Deus Irmão Sim O Senhor Da parte de Deus Veio com o Espírito Mal Bendito Mas Veio com o mal Da parte de Deus Olha irmãos O Senhor é criador De todas as mãos Ele que formou O céu Formou A terra E fez E fez por volta Vem toda a forte Celestial Foi Ele que formou Mesmo que houve a rebelião E o adversário Não pode mais ficar lá Mas Ele também Foi uma criatura de Deus Foi Deus que criou Ele Glória É nome santo do Senhor E expulsou Ele de lá E a criatura Irmãos Ela nunca é maior Do que o seu criador Bendito É nome santo Do Senhor E o Senhor Vendo Saúl Já rejeitando Não querendo Ele Mandou o irmão Foi lá onde estava Aquele espírito E falou assim Olha agora você sai daqui E vai lá atormentar Saúl Glória É nome santo do Senhor Ele pode até ter falado Eu não sou do seu comando O meu comando é outro Mas diante do nosso Deus Creme a terra O céu A terra E glória É nome santo do Senhor E falando meu Até o império Apedece E saiu de lá Um espírito E vem E o Senhor Falou assim Olha Mas vai chegar um dia Eu vou preparar Alguém na terra Um moço na terra E Ele vai chegar Com o seu instrumento E quando Ele tocar O seu instrumento Quando você Ouvir o som Do seu instrumento Você já tem que sair Retirada Porque você não vai Resencir O meu espírito Que vai estar Naquele moço Porque Ele tem Minhas qualidades E vem o som Do seu instrumento Bendito É nome santo Do Senhor E aquele espírito Irmão já vem E o adversário Até chocou Vamos atormentar E atormentou Mas quando Davi Tocava Glória É nome santo Do Senhor Aquele espírito Irmão já tem que ir embora E Saúl Sentia arrepiado Bendito É nome santo Do Senhor É desse jeito Do Senhor Que é uma orquestra Que é um músico Uma organista Uma igreja Que canta Mas que tem A sinceridade No coração Porque muitos Músicos Havia em Israel E que tocava Glória É nome santo Do Senhor Mas quando alguém Falou Olha eu conheço O moço Glória É nome santo Do Senhor Lá na casa De Jessé Que Ele sabe E tocar E Ele Bendito É nome santo Do Senhor Ele é valente Ele é animoso Ele é sensúdio De palavra Ele é homem De guerra E tem mais Saúl O Senhor É com Ele Glória É nome santo Do Senhor É com essas qualidades Que Deus precisa De uma orquestra Para tocar De uma organista Para tocar Que seja valente Que seja sincera Que tem bom testemunho Que obedece mal Os ensinamentos Que ouve os conselhos Da palavra Que anda sob missão A palavra de Deus Esse músico Ele pode tocar Com confiança Por quê? Porque o Senhor É com Ele Você sente que Deus É contigo Músico Não toca Seu instrumento A organista Sente que Deus É com você A irmã Sente que quando canta Tem virtude Na tua boca Glória Ao nome santo Do Senhor Então se você sente O Senhor Manda essa palavra E manda pregar Que o Senhor Vai dobrar Essa virtude A igreja Vem na pregação Então seja dobrado A alegria A virtude O prazer A felicidade De servir O nosso Deus Que está no céu Então o Senhor Tomou Davi Davi tocava O Espírito saia Irmão Nessa manhã Essa orquestra Vai começar a tocar Agora Daqui a pouquinho Vai começar a tocar E se a igreja acredita Sairá Espírito Sair daqui Pulando em calçado Mesmo em corredor E Deus vai fazer uma roupa Vem Vai cercar A demoração E sai diferente E sai de alegria Com a presença de Deus Aonde seremos preparados Pra louvar o Senhor E consente-o na sua glória Essa é a palavra Deus seja louvado Amém